Olá pessoal, o objetivo da gente conversar aqui é para entender um pouquinho qual é a importância dessa primeira aplicação que passa a ser fundamental para o resto do programa das aplicações, principalmente porque a gente tem que entender que como a gente tem um bacheiro que ele está exposto somente agora, então a gente tem a última chance de atingir esse bacheiro é antes de fechar as entrelinhas. E qual é a importância de botar esse produto no bacheiro agora? É justamente proteger para as aplicações que virão futuramente e esse é o fundamento do programa de aplicação. São aplicações combinadas onde o fundamento da primeira é entregar uma folha sadia, entregar menos doença para a próxima aplicação. E essa próxima aplicação que irá acontecer, ela cobrirá não mais o bacheiro, mas o bacheiro foi protegido e conseguirá estender o residual para a terceira aplicação. Então é por isso que o senhor soma aplicações, faz duas, três, quatro aplicações na soja para somar cobertura, somar proteção. Por isso que a primeira é fundamental. Então nós temos que proteger a planta da epidemia. A epidemia começa no início, por isso a importância dessa primeira aplicação para evitar aquela epidemia que o senhor vai ver em fevereiro, março, incontrolável, ela parte do início que é agora. Então, para o senhor não enxergar mais as vagens manchadas, pretas, muita ferrugem na folha, nós temos que iniciar um programa bem e o programa se inicia antes de fechar as entrelinhas.